Ai! Pronto, já começou essa coisa. Já vou falar, hein. Não jogo no mid, nem no top, nem na jungle, e nem de suporte. E nem de ADC. Já vai, já vai... Eita porra. Pera aí. Caralho, o cara me corta no meio do negócio aqui. Então você não vai jogar, tem qualquer outro cara aqui. Não joga nenhuma lane, porra. Tô sacaneando, velho. Agora não vai jogar mais. Tem um cara que... Ah, é. For o que é. Tirei x3. Ó o KT, caralho, pela puta. Ó o KT, seu elo job do caralho. É pra entrar na outra chamada. É pra você entrar na outra chamada. E outra chamada? Pera aí. Que eu mandei pra você agora. Falha na chamada. 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 da treta. Você é tipo o cara do Just Beater do Michael Jackson. Cadê a Lidy? Ô Lidy, você não tá logado. O cara tá ocupada. Tô assistindo. Não, você vai jogar. Ô Lidy, não tá dizendo que tem que jogar um avião. Não dá um status abundo assim, mano. Entra logo na frente. Ô, tá gravando, véi. Para com isso. Aí, logo, logo, logo. Aí, agora se aproveita e desconta no Perrox. Você que vai jogar com a gente, só que ele vai ficar de fora. Pera aí que o KT tá dando problema. Acho que é porque não tem o dono da cal na Skype. É, adiciona. É, Lidy Ana e Harumi. Tá, Kisuki, você vai jogar onde, então? Vocês vão jogar onde? Fala aí. Pio Jungle. Já tem suporte. A Lidy gosta de jogar de suporte. A Lidy gosta de jogar de suporte. Se você quiser jogar de top ou de DC... Oi? Eu gosto de de DC. Beleza. Boreal, você vai aonde? Sobra aí. Ó. Ó. Aí sim, dado. Ó, esse cara morre assim. Ô KT, o negócio é o seguinte. A Streets tem que tentar trollar um pouco menos, tá ligado? Qual foi? Ah, não. Qual foi? Vocês não vão cortar, não. Não, não, não. Para. Não, para. Tá, eu só vou parar de trollar se vocês não fizerem drago em 3 minutos de game. Tô pensando no seu cara. Normal game ainda. Tô pensando no seu cara. Nossa, e ontem, cara? Jogando aqui, ó, normalzinha. Normal cu. O cu que era o normal. Caiu Challenger. Quatro diamantes. E eu, que mando treinado, vou jogar com esses caras assim. Nossa. Ó, tá. Tô com uma coisa que eu quero. Pô, tem uma mania agora de vídeo com 6 segundos, né mano? Ah. É uma modinha do inferno essa porra. São os Vine. Os Vine. O quê? Sempre que tem Vine. Vine. Vine? Não, não. Faz muito tempo que existe Vine. Né? Não, eu sei. Tem bastante. Já tinha visto muito tempo também. Mas agora tá chovendo nessa merda. Cê já viu aquela... Puta, mano. Qual o nome do mexicano, né? Raul? Raul. Deixa eu ver aqui o vídeo. O nome do cara. É muito legal usar, hein? Que ele faz. Errou. Ai, eu vou lá. Eu vou lá. Errou. Mano, tem Kisuke pra carregar, velho. Puta que pariu. Onde eu tava com a cabeça? Cara, só escuta esses Vine. É, só assistir esses Vine, né? Ó, já tão me xingando aqui no... Ah, não. Já achei que era mensagem privada mandando tomar no cu. The best Vine. Não, porra. Não, não. 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 É, mas esses Vine não tão bons. É... Olha, esse cara é muito daora, né? Esse cara faz, né? Tô me sentindo querido. É, tem uns que são bons Porque no meu elo, não dá um segundo de achar a partida Ué, por que você acha que eu tô jogando esses joguinhos assim, que não tem a naver com o LoL? Quando dava o diamante 1, mandava pra começar a partida duas horas teve um dia, pra achar uma Não, eu nem falo nada, tipo, não tinha como a gente dar, tá ligado? Não, era impossível, demorava demais Sim, tipo Era assim, 50 minutos de aqui, aí você vira o chat, vem o suporte, me deixa o suporte Pega a Blitz pra mim, era só os malucos assim, tá ligado? Eu não sei nem saber mais como é que joga o de Elise, cara, na moral Nunca soube também Alguém pega alguma coisa assim? Eu vou pegar a Kha'Zix, meu foda-se Fica a Monochamp pro resto da minha vida Vai aonde, KT? Não faz, cara Eu falei que eu quis sobrar, se você não escolher eu não vou sobrar Cara, independente do que o KT vai pegar, vai ser só zoeira O Kisuke já pegou Vayne, o que você vai esperar dessa partida? Calma aí Você pode escolher, vai, pode ser se você quer ir Esse bombo vai... Não, pega o que você quiser, Kisuke, eu tô zoando Eu fiquei só zoeira Hum, só vai Pega o que você quiser, Kisuke Qual que você prefere, Haru? Qualquer um Cara, fala um top da hora de se jogar Top? Sion? Sion? Leone? Sion! Tem gente que faz Sion top, eu já vi, é legal, tá? Cara, eu nunca joguei com esse boneco depois do Remake Eu sei que ele é tanque Puta que pariu, KT Trolagem começou cedo já, hein? É, vou Confia O Boreal tá de Azir, velho Nossa, que merda que vai ser isso Eu sou meio Azir, cara Eu sou meio Azir Eu sou meio Azir Tá meio Pardal Eu ainda vou cair skin mais da hora do jogo Que eu ganho de uma pessoa bonita Olha a imagem desse Azir, velho Parece um Pardalzinho Meu Deus, eu sou surdo, calma Eu sou meio Azir, relaxe Pô, mas eu vou falar pra vocês Eu queria estar em outro lugar agora Agora eu vou achar aquele Trolha muito Você tá de boa escutando a sua música Aí, tipo, a música tá no mínimo, tá ligado? Aí, beleza Você tá lá de boa escutando a música Você tá concentrado jogando De repente a música do nada Ela vai pro máximo Ah, isso é por causa de ligação de Skype E outras coisas, tá? Cara, eu não sei, velho Eu sei que esse bagulho é, tipo, pior que Ouvir isso O Brasil e a Argentina, tá ligado? É teste pra cardíaco Teste pra cardíaco Nossa, não dá nem pra jogar O Azir Tem um VL, né? Tem um VL, né? Deixa eu ver se tá É, tá normal Cara, eu tô contra o mira aí, né? O que esse boneco faz agora? Ah, ele tem um skillzinho aí Que você carrega e solta um tremor no chão Mostra a Ringe do tremor Eu acho que é ela que você maximiza na lane Tremor? Tipo, é um que ele solta uma rajada de dano na frente Pode ser isso ou um shield, né? E quando ele morre, você fica por um tempo vivo Pra poder matar o cara A ult dele, você vira uma locomotiva Você vira uma locomotiva, sai quebrando tudo Só que é muito fácil Mano, sabe aquele push entre a segunda torre e a primeira? Hum Não tem aquele push pequenininho? Mas qual? Mid isso? Não Da lane do bot Ah, sei Então Eu tava jogando uma hoje que o cara veio ultado daquela Daquela push E ele chegou até na torre do bot Pois é Não, a distância é grande Mas se você for pro lado Não tem muito que o cara faça, velho Ele passa reto Ó, lá tem um platina 5 Um ranked Platina 4 Platina 5 Diamante 5 Confia, Alex Eita Não, olha o tamanho desse boneco, velho Dois diamantes 5, é isso? Não Um diamante só O resto é platina E um challenger Um challenger? E um ranked Ah, tá O Fiddle é um ranked Eu tô ruim pra caralho Vocês se virem, hein Kitsuki, carrega aí, velho Vai, 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 vai Invade? Vai, vai, vai É Tá que pariu Tem uma leona pra dar isso E eu deixei de ser sem noção, mas Não, não, não Vai por cima Se não for por cima Se não for por cima, troca Verdade Seu Poazente? Joga lá no meio Tô brincando Peraí, deixa eu ver quem que é deles Fiddle, Irelia, Catarina, Vane, Zaira Olha aí Olha a graça, olha a graça, olha a graça Meu Deus Boa, boa, boa Eu vou dar a flash Se ele procurou Ai, meu Deus Ai, deu o Firf, ele deu a puta Olha o soldadinho ali com graça Olha o soldadinho Ai, vaza, perdi muita vida O cara só jogou uma reveladora aqui, velho Kitsuki, sério Ah, boa Olha o Kitsuki, velho Eu vou ficar quieto depois dessa, viu O cara caiu, tô bonito ali, mano Mitou, Kitsuki Vai lá olhar o Heard lá, vamos roubar Toma Ah, bem provável Ai, vai começar a Blue mesmo, vem, vem Começar a Blue mesmo Pode, o Boreal tô perdido Ele não sabe se me ajuda o Blue Ah, minha net com graça já, olha 200 GMS Cara, ele dá stun E knock up Os dois É É Cara Ele ficou massa pra caralho, velho Vou comprar ele Tá bem baratinho, inclusive Que isso, Boreal Você virou um pardal, velho Literalmente É um bomba, cara Beleza, esse tempo aí Ela carrega 3 anos, boludo Tá bem barato, tá parado Mairelia Você tem a dela no Url, se eu me engano Seu Url é bom Eu não sei, eu sei o que é o que é o que é Eu vou ser, tipo, o Mint Shield Ai, ai Nossa, o mouse tá muito horrível Eu tenho que comprar um outro Legal, valeu um bot aí Colocou duas ward pra mim Mid também Todo mundo pôs a porra da ward pra mim Ela tem Ignite, você já sabe O que você tem que fazer Isso aí é bom no Url, ou, Boreal? Ah, cara Até que não é ruim, não Tendo que fazer agassar o Xampo Pô, esse pô não é pra mó pê Merda, não é à toa, gente Tomara que a pizza chegue logo, cara Eu tô com falta Ah, você podia Mano, devia ser igual o Edozaki Você tem que carregar a parada Mas você pode mexer o lado que você vê Ia ser bem mais dóbio Prime PC bot aí Jungle Fiddle Tá indo Tem que esperar o 3 Não, não Vem o Fiddle Fiddle top Meu Deus Eu esqueci a fazer Top sem flash Só esse que eu sei Nossa Valeu Valeu, valeu Foi mal o Kisuki Não deu pra te salvar Minha mid Tinha que ter usado a A grama, por seu favor O top da simpática ignite Beleza Só que eu não vou aí Com esse cara Ah, beleza Vem cá Mais uma espada Tipo assim Que coisa, não? Desculpa Ô Boreal Só avisar que a venda Tá sem flash, tá? Flash e cura Ah, dois bonecos igual Nossa, que mid é esse? Que nem farma direito Alguém sabe? Que que você faz? Eu foco Eu vou fazer tanque Mas o que eu foco eu não sei É tanque mesmo Anduin Coração congelado Acho que coração congelado aqui É, é bom Porque tem Irelia e vem Calma, que que eu faço de skill? Meu Deus De skill? Não sei Sei que esse boneco tá... Não está muito feliz Pera aí Ó, o... O Fiddlesticks GVT Sticks Desceu Desceu? Então tô indo top Aqui, aqui, vem, vem Chegando Só vai Epa, só Cuidado Calma aqui, filho da puta Boreal Acho que a Catarina colocou uma horde aqui, né? Ó, vem, 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 vem